Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos à Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, hoje é segunda-feira, dia 10 de outubro, estamos iniciando a semana com um número de vagas bem razoável, tanto efetivas quanto temporárias, extra-natal, Black Friday, extra-natal. Então peço que você preste atenção aqui nesse vídeo, que nós vamos falar sobre as vagas que nós estamos divulgando no dia de hoje. Vagas que nós estamos divulgando desde cedo e vamos ficar até o final desse dia. Bom, são um total de 1.362 vagas no dia de hoje. 1.362 vagas. Dessas 1.362, 613 são vagas efetivas e 749 são vagas temporárias para o período de final de ano. Dessas vagas efetivas, tem um conjunto grande, dessas 613 vagas efetivas, tem um conjunto grande que a entrevista já será amanhã. Destaque para auxiliar de enfermagem, que são 50 vagas, a entrevista já é amanhã. Auxiliar de serviços gerais, que são 60 vagas, a entrevista também já é amanhã. Atendente para a rede de fast-food, com vagas ali para Bangu, Campo Grande, a entrevista também já será amanhã. E telemarketing, entregador ciclista, marceneiro, operador de caixa, muita vaga para vendedor de loja. Essas são as vagas efetivas. Os encaminhamentos nós estaremos enviando hoje, ao longo do dia. Hoje, o dia inteiro, estaremos enviando encaminhamentos. Então, como é que você vai fazer? Você vai lá agora no nosso site, que é o portalemprego.com.br. Repetindo, portalemprego.com.br. Vai procurar lá a vaga que te interessa. Você pode fazer inscrições em quantas oportunidades você desejar. Por exemplo, você pode se inscrever em oportunidades que não exigem experiência e pode. E se você tiver experiência, também pode se inscrever nas vagas que você tenha pertinência à experiência. Tá legal? As relações, as listas dos candidatos encaminhados, a gente publica aqui, no portalemprego.com.br, sempre no item comunicados, tá? Mas mesmo que o seu nome não esteja lá, você também pode ser encaminhado. Basta que um candidato lá desista, que a gente vai continuar chamando na sequência. Como é que a gente encaminha? A gente seleciona os candidatos que estão dentro do perfil, que é aquele conjunto de requisitos, e dentro da quantidade de vagas oferecidas. Por exemplo, se para auxiliar de enfermagem, que é uma vaga que não há necessidade de experiência, e tem vaga para a cidade do Rio, Baixada, Niterói, São Gonçalo, São 50 vagas, então nós chamaremos os 50 primeiros candidatos que estejam no perfil, ok? Mas se alguém lá desistir, a gente vai chamando 51, 52, até voltar a completar 50. Tá legal? Então vá lá agora, no portalemprego.com.br, e faça a sua inscrição. Que Deus abençoe!